Aí foi o seguinte, o piloto caiu o avião aqui, entendeu? Nós vinha de boa, aí de repente furou uma mangueira, tipo como faltou gasolina. Aí nós estávamos na frente de uma fazenda, aí o cara botou o avião no pasto. Aí está aí, ó, a senhora, o piloto, o rapaz está para ali, nós estávamos em quadro. Mas graças a Deus eu tosse o pé, tive vários machucados, mas estou bem, graças a Deus. Agora estamos aqui no meio da mata, esperando ver se aparece alguém, mas a gente vai ser resgatado. Está tudo bem, graças a Deus, tá? E coisa de Deus, milagre de Deus, entendeu? Quando eu vi que o avião ia cair, eu pedi para Deus, se Deus tinha um propósito para mim, eu viverei, para nós viver. E graças a Deus, ele botou nós que estamos vivos aqui. Então, quem vê isso aqui, é só coisa de Deus mesmo. Se Deus deu vida para nós, é porque tem um propósito muito grande para a gente, ó. Ah, de boa, tranquilo, cegado. Só viver a vida e procurar a maior maneira de levar.